Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. Ibovespa operava em alta de 1,10% na manhã dessa quinta-feira, marcando na casa dos 117 mil pontos. E a temporada de IPOs de 2020 foi aberta ontem com o IPO da construtora Mitri. Logo na abertura, os papéis chegaram a subir 9%. Hoje foi a vez da estreia da LocalWeb, que disparou 26% no início das negociações. Os dois IPOs mostram que a demanda está aquecida. As duas operações saíram com preços máximos bem acima do esperado. A LocalWeb precificou a ação em R$ 17,25, levantando R$ 1,2 bilhão. Já a Mitri teve preço definido de R$ 19,30 e arrecadou R$ 1,18 bilhão. Para os analistas da Levante, casa de análise independente, a listagem de empresas menores na Bolsa é positivo tanto para investidor como para empresa. Para quem investe, é mais uma opção no leque. E para empresa, é uma forma de conseguir financiamento. A expectativa é que tenham cerca de 20 IPOs no decorrer do ano. O próximo será da construtora Moura do B. A precificação das ações ocorrerá no próximo dia 11. Na lista das empresas que devem estrear na Bolsa, tem ainda o Banco Votorantim, Caixa Seguridade e até o Madeiro. Esse último com plano de abrir capital nos Estados Unidos. E a Petrobras anunciou pela manhã que o BNDES vendeu R$ 22 bilhões em ações da companhia. Foi a maior oferta de ações desde 2010, quando também uma oferta da Petrobras levantou R$ 120 bilhões. Na oferta de hoje, os papéis foram vendidos por R$ 30 cada um. Segundo uma fonte ouvida pelo Valor Econômico, houve uma demanda relevante de investidores estrangeiros. Com a notícia, as ações ordinárias da Petrobras subiam 3,61% e as preferenciais 2,64%. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercados, você encontra aqui no site Exame.